Distribuição Califórnia Redenção 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 Olá. Boa tarde. Por favor, tomem seus lugares. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Todos os anos, nessa época, nós honramos os ideais de liberdade, neutralidade e humanidade. Chama sua atenção para um homem que neste momento está sentado no corredor da morte na Califórnia. Sua jornada de membro de gangue juvenil, a pacifista popular internacional, é impressionante. Sua autoavaliação honesta enquanto encarcerado, encorajou os jovens a não seguirem seus passos. Será que nosso trabalho deve ignorar uma alma arrependida? Não é nosso dever fazer com que todo homem tenha valor? Lembre-se do nome dele. Stanley, Tuque e Williams. Eu costumava ser o rei dos aleijados. Olhe o meu reino agora. Isso não é uma escola de gladiadores. Não se prova nada aqui dentro. Este lugar não faz de você um homem. Olhe para mim. Oi. Oi. Me desculpe o atraso. Teve que escapar e fugir da South Central? Dorothy. É brincadeira. Então, li sua proposta. Um livro sobre a formação da gangue dos aleijados? Bárbara não é o seu estilo. Dorothy, eu não quero falar de outro documento histórico. Estamos no meio de uma tragédia. Dez mil jovens negros morreram por causa da violência de gangues nas duas últimas décadas. Isso sem falar nos feridos e nos presos. Mas como a gente vem disso? Eu não sei. Você é editora, esse é seu trabalho. Mas algo tem que ser feito. E talvez o meu livro abra os olhos de alguém. Bárbara não é o seu estilo. Dorothy, olha, eu sou mãe com um filho, possivelmente em risco. Eu não sei, mas preciso escrever sobre isso. E esse tal de Tuque, conhece ele? Bom, ele é o animal que começou tudo. Consegue entrevistar ele? Já tentei. Ele está no corredor da morte em San Quentin. A arma do crime foi uma espingarda ética calibre 12 que teve o cano criminosamente cortado. O corpo foi encontrado num hotel com disparos na cabeça. As marcas indicavam que a arma foi descarregada. O segundo disparo chegou até as costas, atravessando a cavidade pulmonar. Os resíduos de pólvora indicam que o tiro veio do alto. Um dos projéteis ficou engravado no chão, por baixo da vítima, o que indica que o segundo disparo veio de cima. Quanto faltava na caixa? Pena de morte para Stanzuk e Williams. 120 dólares. Um homem foi morto em uma loja de conveniências e mais três morreram por causa de 120 dólares. A promotoria encerra o caso. Eu preciso, desculpe, eu preciso fechar agora. Senhores jurados, chegaram a um veredito? Sim, excelência, nós chegamos. Nós consideramos o réu Stanzuk e Williams culpado de todas as quatro acusações de assassinato. Isso quer dizer que vão me matar? Penitenciária de San Quentin, 1981 Marcinha e tryingneosi um livro do quem é o que? Tuque, tuque! Sãohos turms, turms! Tuque, tuque... Tuque! Tuque! Corpe! 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 Abra a boca e mostre a língua. Se incline para a frente. Abra as pernas. Prisioneiro chegando! . O que posso fazer pela senhora, Becnell? Eu quero saber porque Duke Williams não concorda em me ver. Não sei se sou advogado de defesa dele. Tenho certeza de que não é pessoal. Ele não fala com repórteres. Há dez anos, está no corredor da morte, há doze. Qual a atual situação dele? Não posso discutir isso, mas digo uma coisa. As chances de salvar a vida dele estão acabando. Guardas, atenção, detentos. Hora do exercício. Diante de suas telas. Os assassinos disseram que vão para o bloco D, para pegar os canivetes. Vão pegar tudo, até dinheiro e... Sabe o que é um linguarudo? Alguém que passa informação. É isso que você é. A gente tem que ficar unido. Unido, entendeu? Eu, você, eles todos, como um. Você, sacou? Não façam nada até eu mandar. Tá. Diga ao Cinco de Paus para me encontrar. Parado aí, levanta os braços. E agora? Que velho! Mandou a minha comida. É isso aí, eu mando a minha comida. É isso aí. Eu mando a minha comida. E agora? Algum problema? Não, não tem problema. Está me dizendo que ele tem os guerreiros dos aleijados cooperando? Ele fez com que quem não for membro pague aluguel. Os traficantes pagam impostos. Ele tem o controle de cada mula que contrabandeia para dentro da prisão. E a gente não pode pegar ele por nada disso. John! Por que essa música é tão alta? Eu já disse que nessa casa não tem de vocês muitos espertos ofensivos. Droga. John! Sim. Onde você vai? E coloque essa calça para cima. Vou para a casa do meu pai. Por que tem que se vestir assim toda vez que vai lá? Se se vestir como um maluqueiro, vai ser tratado como um maluqueiro. Isso não vai acontecer, mãe. Tenha cuidado. Falou. Falou. Guardas, atenção! Todos os que vão se exercitar... Vão para frente de sua cela. Venham para frente de sua cela. Vão andando. Música Sai. Deixe-me comigo! São you, sir? Estão preparados! Preparamos o meu atiro! Perfeito. Jogue os dois na solitária. O Williams pode apodrecer lá. Campada de desgraçado! Chega, Albert. Fica quieto, Albert. É o último aviso. O grande bote está a caminho. Deixa o cara em paz. Ele não machuca ninguém. Só é maluco. Se é para atirar em alguém, atire em mim. Com todo o respeito, isso não é problema seu. Eu estou fazendo com que seja. É como eu disse, se é para atirar em alguém, atire em mim. Não se meta, cara. Fica na sua. Se é para atirar em alguém, atire em mim. Não se meta. Vem. Vem lá. Prepará. Vem. É só isso, é? Vem. 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 O que é isso? 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 Ae! Como é que é? Não vai vir ninguém me pegar, não. Estou cansado de... Vai sair para o pátio hoje, Sr. Pearson. Quem é? Chamam ele de Rua Antiga. Nunca saiu desde que chegou. Em todo caso, eu pergunto sempre. E ele nunca sai. Diz que tem tudo o que precisa aí mesmo. Música A senhora deve ser a senhora McNeil. Sou Tony Boca. Oi, como vai? Nada mal. Bem-vindo ao Império Alcourt. Os Portões do Inferno. Aceita alguma coisa? Quer beber o quê? Nada. Obrigada. Primeiro, não sou eu quem tem que falar para o livro. Tem que falar com o Tolkien. Ele é o nosso super-herói. A nossa lenda. Agora, se ele deixar, a gente conversa. Na verdade, já escrevi para ele cinco vezes, mas sem resposta. Que mal. Vou ver o que posso fazer. Obrigada. Tchau. 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 O que é isso aí, cara? O que? O que você disse? Eu disse, são janelas, meu jovem. Devia tentar fazer, mas elas podem te libertar. Cala a porta! Fica quieto! Como se tivesse uma onde dá um putinho! Vai dormir! Senhor Williams, o senhor Pearson deixou isso para o senhor. Dicionário de inglês. Quem mandou? O antigo, do final do corredor. Aleluia! São janelas, meu jovem. Elas podem te libertar. Ele mudou, atacou com boa. Ele mudou, atacou com boa. Devia tentar fazer umas. Elas podem te libertar. Corredora. Corredora. Tchau, tchau. 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 Está pronto. Tchau. Prisão Estadual da Califórnia. Pare. Pois não, senhora? Eu vim ver Stanley Williams. Siga em frente. Obrigada. Por favor, tirem seus safados. Coloquem todos os seus itens pessoais dentro da cesta. É a sua primeira vez, querida? É. Melhor depois de um tempo. Você se acostuma. Eu me acostumei. Exceto quando a luz vermelha está acesa. É a câmara. Quando ela está acesa é porque vão executar alguém. Eu nunca me acostumei. Entrando. Não pode. Vem. Senhor Stanley Tukey. É só Tukey. Tukey. Me desculpe. Isso tudo é necessário? Eles acham que sim. Muito bem. A senhora não acha que deveria pedir antes de começar a gravar alguém? Ah. Eu sinto muito. Talvez seja melhor... Comece dizendo quem mandou a senhora aqui. A polícia, a justiça, o FBI. O quê? Se isso é alguma armação. Se a senhora vai me fazer perguntas para mim incriminar... Eu não tenho intenção de fazer nada disso, senhor William. É casada, senhora Becknell? Sou divorciada. Tem filhos? Um filho na faculdade. Na faculdade. Então fez faculdade. M.T., Universidade de Chicago. E me formei na Delphi. Seus pais trabalhavam? Minha mãe era professora e meu pai tinha... Bom, ele tinha uma simples lavanderia. Seu pai ralou para trabalhar e para descrever o que ele conquistou... A senhora só tem a dizer simples. Puxa. Isso é tudo? Para quê quer escrever o livro? Para encontrar a verdade. Quero ouvi-la de você. E quando a senhora tiver a verdade, o que vai fazer com ela? Eu acho que a senhora veio aqui só para dar uma olhada no monstro. Fazer anotações sobre o monstro que fundou os aleijados e depois voltar para sua mansão. E escrever sobre as gangues e a cultura das gangues e a proliferação das gangues. Não vai me intimidar a negar o meu desdenho por gangues. Mas minha opinião pessoal não vai atrapalhar a minha capacidade objetiva para escrever um livro sobre os aleijados. É o que todos os jornalistas dizem. Eles vêm aqui e me falam todas essas coisas. Todas as vezes. Tu que vamos cuidar de você. Tu que vamos fazer isso e aquilo. E aí quando eles saem daqui, eles fazem sabe o que? Me enterram. Bom, eu não sei deles. Eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui para desenterrar a verdade, a sua verdade. Você não pode fazer isso. Não pode fazer isso porque a minha verdade é completamente diferente da sua verdade. Não falamos a mesma língua. Quer saber, Sr. Williams, a informação está lá fora. É de domínio público. O senhor pode contar a sua história com a sua própria voz ou eu vou contar a minha história com base no meu ponto de vista. É simples assim. Portanto, eu sugiro que o senhor olhe dentro dos meus olhos e depois dentro de si mesmo e diga se o senhor pode confiar em mim. A sua editora ligou. Obrigada, querido. Você tem uma nova mensagem. Alô. Esta ligação está sendo feita da Penitenciária Estadual San Quente na Califórnia. Esta é uma ligação a cobrar de... Stanley Williams. Entrado. Estes homens têm muito respeito por você. Alguns. Sr. Williams, obrigada por ter me ligado. Estou feliz que tenha decidido confiar em mim. Eu nunca disse que confiava. É uma oportunidade para a senhora ganhar a minha confiança. Eu respeito isso. Obrigada. Bom... Primeira pergunta. Quero saber por que fundou os aleijados? Para proteger o meu bairro. Fundou uma organização criminosa para proteger o seu bairro? Não, mas não era criminosa quando eu fundei. Eu mudei para o Assalto Central em Louisiana quando eu tinha nove anos. Fui agredido por valentões de outras gangues. Era um mundo cão. Para você, ou o que? Fim. Fim. A polícia que havia por perto não fazia nada para melhorar as coisas dentro da comunidade. Daquele momento em diante, eu soube que estava por minha conta. Daí por diante, tudo seguiu a ordem natural. Depois das brigas dos cachorros, eles colocavam a gente, os meninos, no meio da roda para brigar. Naquele ponto, eu percebi que eu tinha que ser forte, que das duas unhas, eu seria vítima ou faria vítimas. Eu tinha que ganhar respeito e lá eu ganhei respeito mostrando força. Não importava quem fosse o outro menino, eu não dava para trás. Quando percebi que a violência era eficaz, eu tive que fazer a coisa mais selvagem. Tive que reagir. Eu nunca dou para trás. É assim que canto meu rap. É a receita para se morrer cedo. Talvez para alguém olhando de fora como a senhora seja assim, mas para a gente, na verdade, era mais uma questão de sobrevivência. Sabe, qualquer cachorro pode correr e se esconder, mas a gente queria mais do que isso. A gente é quem? Bom, você sabe, os nossos parceiros, a nossa gente, os guerreiros que a gente colocava junto. Parceiros? Bom, então foi aí que você conheceu o Raymond Washington. É, é isso, o meu parceirão. E você, você brigou com ele? Houve briga de território? Não, não, não. Não houve nada disso. Eu mesmo e o Ray vimos que a gente podia brigar junto, que a gente podia recrutar guerreiros. Você sabe, para a mesma causa. Aí, olha, o rei oz não está vindo. Você é o Tutu? Sou aí, daí. Tem uns 20 caras aqui falando que você quebrou uns caras, que é o tal, é verdade? Pelo que eu vejo, você domina o lado oeste e eu domino o lado leste. Se a gente se unir, a gente pode ficar muito poderoso. O lado leste é legal. Mas o lado leste é o tal. Não, cara. O lado leste é legal. Mas o lado oeste é o tal. Sacou? Nós dois recrutamos grupos de jovens guerreiros por lá e chamamos outras gangues para briga. Dominamos toda a área do Sportman Park. E todas as ruas por perto. Norte, sul, leste e oeste. Uma coisa que tem que ser dita é que os aleijados se tornaram tão poderosos, tão rápido, que ninguém queria mexer com a gente porque eles sabiam que iam dançar. Os membros de outras gangues, os membros de outros grupos de rua, todos se juntaram a gente na luta. Sabe, quando eu ouço você falar, parece que era uma diversão boa, saudável. Mas dava para ver assim. Às vezes era divertido mesmo, sabe? Porque se tratava de força, de um cara contra o outro, de quem era o mais forte, de quem ganhava de qualquer outro. E aí as coisas começaram a mudar. Bora! Quando eles começaram a atirar. Eles, os sanguinários. Isso, os sanguinários. Eles atiraram primeiro? Isso. E vocês atiraram de volta? Claro. A gente tinha decidido que não ia usar armas, mas era uma guerra. Mas eles não eram os inimigos. Eram outros jovens, negros, como vocês. Então a minha pergunta, Sr. Williams, é a seguinte. Como pode justificar atirar num homem igualzinho a você? O começo de tudo isso é o ódio a si mesmo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que... toda vez que você agride alguém através de imagens e conceitos... que diminuem a ele e a sua raça, você está fazendo com que ele, depois de um tempo, acredite nisso. Essas imagens que eu estou falando são estereótipos. Mostram que a maioria dos negros é formada por analfabetos funcionais. Promiscos, violentos, pobres que se tornaram criminosos. Infelizmente, muita gente negra compra essas ideias. E os estereótipos passam a ser verdade. Então você começa a se vingar dos indivíduos que se encaixam nesses estereótipos... e basicamente tenta apagar essas imagens negativas... para tentar se livrar desses monstros, desse ódio... que inconscientemente te perseguem. É uma hipótese brilhante. Verdade. Mas com o devido respeito, Sr. Williams, não... não há nenhum afro-americano neste país... que não tenha tido que engolir esses estereótipos negativos. O que quer dizer? O que estou dizendo é que ainda assim o senhor é o responsável... por ter escolhido seu próprio campo de batalha... por processar essas informações onde estava sua família. Eu entendo, mas o que eu estou querendo dizer... Não tinha ninguém que pudesse libertar o senhor dessas imagens... que pudesse processar melhor essa lavagem cerebral. Eu não podia dizer à minha mãe o que eu estava fazendo na rua. E quanto ao seu pai? O que tem ele? É esse aí? Quando eu fiquei muito fora do controle da minha mãe... ela me levou para Oclano para viver com meu pai. Stan, esse é Stan, o seu pai. Vem comigo. Espera aqui. Eu volto já. Não, não é isso. Não, 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 não. Então as ruas se tornaram meu pai e os aleijados a minha família. Mas você alguma vez parou para pensar quantos jovens negros você e a sua família mandaram para o túmulo? Eu não estou entendendo. Você queria uma entrevista e agora fica aí me julgando pelas coisas. Eu disse a você, se a gente não tivesse criado a gangue, alguém teria vindo e feito alguma coisa parecida. Não acha que se não fosse os aleijados seria outra coisa? Eu já disse, era uma questão de sobrevivência. É pela sobrevivência que estamos aqui e é assim que tem sido através da nossa história. Mentira. Você vem aqui cheia de críticas, mas o que você fez? Fez alguma coisa pela sua comunidade? Ou só tenta defender o seu andando por aí como uma branca? Está tentando invalidar a minha negritude por causa das escolhas que você fez? Você não me conhece e não sabe merda nenhuma sobre mim. Não sabe o que eu tive que enfrentar para chegar onde eu estou, nem o quanto eu me esforcei para me dar uma vida decente. Você não tem nem ideia. Não, onde você chegou. Olhe para você, o jeito que fala, o jeito que anda. Alisa o cabelo. Está perdida. Eu posso estar perdida. Mas tenho liberdade. E você não. Eu não preciso disso. Precisa. Guardas. Te vejo semana que vem. Vai, vai, vai. Segura aí, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sua visita não apareceu. Vamos levar você de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitos membros de gangue sentem medo o tempo todo, mas não dizem a ninguém porque não querem que seus manos pensem que eles são fracos. Os membros de gangue seguem regras erradas. Suas regras permitem que eles sejam desonestos. Suas regras permitem que eles usem violência contra os outros. Suas regras permitem que coloquem suas próprias vidas em perigo. Mas você não precisa seguir as regras deles. Você pode não seguir regra alguma. Se ela não vier assim, eu vou mandar os manos. Por favor, por favor, não faça isso. Se ela não funciona. Se ela não vai fazer as regras. Se ela não vai fazer as regras. O que é tudo isso? Diretor novo. Assistente novo. Bom, eu vi que todo mundo estava trazendo comida, então... Eu acho que foi muita presunção minha. É uma oferta de paz. Espero que não se ofenda com isso. O que está pretendendo? Arrumar mais acusações por cima de mim? O quê? Como o de ataque, por exemplo. Porque eu estou a ponto de atacar essa comida. A comida que servem para a gente lá dentro é uma abominação. A gente não pode nem chegar perto das máquinas de comida, mas eu agradeço a você. Foi um gesto gentil. De nada. Está bom? Está melhor do que bom. Eu devia ter trazido o molho de pimenta. Devia mesmo. Eu li o que escreveu. E? Fiquei muito impressionada. Muito obrigado. Eu agradeço mesmo isso. E torna ainda mais fácil para eu dizer que preciso de ajuda. O que quer que eu faça? Eu quero parar. Eu quero parar com essa loucura que eu criei. Eu quero escrever livros, livros infantis. Que ótimo, amor. Posso esperar para ler... Então eu estou juntando informações. Vou passar para você ou para a sua editora, ou seja lá o que for, para começar... Me desculpe, senhor William. Me chame de Stan, me chame de Stan. Stan, eu não escrevo livros infantis. Eu sou jornalista e, como você sabe, estou para embarcar no projeto do meu próprio livro. Sei. Eu não tenho tempo. Sinto muito. Me deixa falar uma coisa sobre tempo. Ontem eu fui informado de que outra apelação minha foi negada. Cada apelação que é negada me deixa mais perto da morte. Quem é então que está ficando sem tempo? Escuta, eu não quero deixar como legado simplesmente ter sido um dos fundadores da Aleijado. Se eu conseguir evitar que uma criança venha para esse lugar... Sra. Becknell, é a única que pode... Bárbara. Bárbara, você é a única lá fora que pode me ajudar. Está curtindo comigo? O quê? Se você e sua mentalidade de gangster estão tentando me usar para conseguir sua liberdade... Saiba que não serei manipulada. Mas se você está sendo sincero para salvar essas crianças... Falar sobre seus erros e tentar ajudar esses jovens... Farei tudo o que puder para te ajudar. Bom, eu vou usar e manipular você. Como é que é? Para pegar mais frango daquela máquina de comida. Disseram que você não tinha senso de humor. Agora é você quem está curtindo comigo. Eu estava lendo o que você escreveu e uma coisa me chamou a atenção. Escreveu que durante um período do seu tempo de gangster... Você sentiu que a sua morte estava próxima. Isso, é. Foi medo. Um dia eu vi que todos os meus parceiros, que era assim como a gente se chamava... Tinham morrido. Raymond morto, Monroe morto, Pudu. Mortos, cara. E aí, no flash... Eu vi que eu seria o próximo. Ele está morto? Tá, ele está. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos. Eles tinham certeza de que eu estava morto. Mas aí, quando eu sobrevivi, eles disseram que eu não ia mais andar. Quando eu voltei a andar, não tinha mais volta. Feliz de semana violento e sangrento em Los Angeles. Em menos de duas horas, seis pessoas foram encontradas... Mesmo em um lugar violento como o South Central, em Los Angeles, a carnificina foi assustadora. Mais de vinte pessoas foram assassinadas brutalmente por gama. Por que, irmãos e irmãs, tiveram que tirar suas vidas? Por que? Eu sei, eu sei. Calma, calma. O que eu estou querendo é organizar uma trégua. Aleijados e sanguinários estão fora de controle. Eu sei. Os líderes precisam sentar e conversar. Tá bom, e qual seria o meu papel nisso? Falar com o Tukey. Falar com... Pera aí. Talvez ele consiga alguma coisa. Falar com os líderes. Talvez você o convença. Eu não acho que eu esteja em posição de fazer isso, Tony. Peça a ele. Qual é, Tony? Eu não posso simplesmente... Peça a ele. Sou jornalista não negociadora. Bárbara. Me deve uma. Estão, uma vez que você peça aos aleijados em alto e bom tom... que façam essa trégua, não vai ter volta. Quando você disser que renuncia à violência entre as gangues... quando disser que não é mais o líder dos aleijados... você será um homem marcado. Eu sei disso. Está preparado para correr esse risco? Escuta. Se isso for para causar uma trégua entre sanguinários e aleijados... e acabar com a violência dentro da minha comunidade... não é um risco, é responsabilidade. Mas... Tempo esgotado. Pense sobre isso. Hum... Mas que bagunceiro que é esse meu filho. Eu sei que você é engraçado, você é muito engraçado. Eu te bati no queixo. Não esquenta, cara. Preciso falar com você. Eu estou no telefone agora, sacou? É só a minha mãe. Desligue o telefone. Dá um tempo, falou? Então, mano, fala aí. Tá. Tá, eu te ligo de volta. Falou? Onde conseguiu isso? E aí, foi fuçado nas minhas coisas? Quem te deu isso? Me dá isso. Seu pai? Você sempre culpa ele de tudo. Seu pai teve a chance dele e perdeu. Você nem conhece mais ele. Ah, não. Eu conheço, você não. Tá, eu estou dando fora. Me dá isso aqui. Absolutamente não. Me dá a arma. Falou, fica aí. Charles, não saia desta casa. Se não, o quê? Vai invadir a minha privacidade? Quer saber? O papai pode ter cometido os erros do passado, mas pelo menos ele me respeita. É, vai lá aprender um pouco da sabedoria dele. É pra onde eu vou. O que eu não sei o que fazer? Eu arrebentaria a cara dele. Com tudo isso que está acontecendo e... É, é isso que eu faria, mas olha só onde eu vim parar. Eu tô preocupada com ele. Bom, olha, ele é seu filho. Basicamente, você é o arco e ele é a flecha. Se você aponta a flecha na direção certa e solta a corda, você não pode mudar o seu destino. Mas se tem força o bastante pra puxar a corda, ele encontra o caminho dele. Quer saber? Eu não quero ouvir sobre essa baboseira filosófica. Tá legal. E você quer falar mais sobre verbos transitivos ou quer... Tá. Tá bom, vamos lá. A mensagem central é mostrar que ser membro de gangue é uma atividade devastadora que destrói... Há 20 anos eu ajudei a criar uma gangue chamada Os Aleijados. Hoje eu estou falando com vocês do Corredor da Morte. Eu nunca imaginei que a gangue dos Aleijados iria se espalhar pela Califórnia, pela nação, pelo mundo. E eu lamento profundamente o legado que ela deixou, porque ela deixou um legado de genocídio. Genocídio entre negros, entre a raça negra. E eu peço desculpas pela minha participação. Mas eu me sinto grandemente encorajado por ver vocês aqui hoje. Me faz saber que eu não estou sozinho. Ao me arrepender desse legado e encará-lo pelo que ele é. Ninguém tem maior influência na violência de gangues ou na cultura de gangues do que os próprios membros das gangues. Vocês estão, portanto, na melhor posição possível para reverter o curso dessa violência. Mas devemos trabalhar, devemos sair às ruas, devemos buscar a paz, devemos parar de exterminar uns aos outros, devemos parar com toda essa loucura, porque, no fim das contas, somos os únicos culpados. Temos que usar essa atitude de matar ou morrer de guerreiros das ruas para reconstruir a nossa cultura, para construir um legado duradouro, um legado de paz. A qual é? Tchau, tchau. 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 Morgan! 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 Que Deus te ajude. Eu tenho uma declaração de Robert L. Morgan que eu gostaria de ler. No dia 27 de março, o estado da Califórnia vai inundar minhas veias com barbitúrico, relaxante muscular e cloreto de potássio, causando a minha morte. Eu, voluntariamente, abandonei a opção de apelar à revisão de sentença de morte do estado da Califórnia. Muitos chamam isso de suicídio. Não é. Eu vivi na prisão a maior parte da minha vida adulta, mais de 30 anos no corredor da morte. Eu sou um homem racional. Eu não considero que a decisão tomada de não viver outra década no corredor da morte seja uma decisão irracional. Eu sou um homem. Sous veja-te? Sorvete 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 Pai nosso que estás no céu, santificado em vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que cada dia nos dai hoje Parem com o assassinato legal Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair de pressão E lhe saia do mal, amém Que absurdo É uma vida É uma vida É um negócio que a pessoa tem Não se importe com isso É, não entendo Não entendo Adiei o livro indefinidamente O quê? O que está fazendo? Fiz de tudo por esse livro sobre os aleijados Eles vão até te dar o adiantamento Vai jogar tudo isso fora? Vou ajudar o Stan com o livro dele Bárbara, nenhuma editora vai publicar um livro para jovens Escrito por um criminoso no Corridor da Morte O que vou fazer? Sabe o que eu acho? Que você se envolveu demais com esse homem Eu preciso de uma editora, não de uma terapeuta E se tiver interesse em ser editora, ótimo Se não, eu posso... Pare com os ultimatos De verdade Está dentro ou fora? Tudo bem, estou dentro Mas ele está mexendo com a sua cabeça Os títulos da série vão incluir Gangs e a vizinhança Gangs e o poder abusivo Gangs e... Olha, eu sinto muito Não é o nosso estilo Vamos embora Alguns dos títulos da série, como podemos ver Serão Gangs e o poder abusivo Gangs e a autoestima Gangs e a vizinhança Eu sinto muito, senhora Begnell Mas não é o nosso estilo Por quê? Não quero dar espaço a um homem Condenado pelo assassinato de quatro pessoas O que qualifica para agora Ser a voz ouvida pelas minhas crianças? Dumbinud Qual não inteligente? Como? É uma coisa que o Stan Sempre diz Significa Eles condenam O que não podem entender Não vá ainda, por favor Você Poderia me explicar melhor isso? Seria um prazer para mim Eu vou começar explicando Por que nós Achamos que devemos publicar Esses livros Infantos juvenis É muito importante Que as nossas crianças Estão Estão Esses rascunhos Têm tantos erros De datilografia Realmente precisamos Corrigir isso, tá bom? Mas no geral Estão bons Olha No quarto parágrafo Na segunda Apresentação do livro do dia Gangues e a vizinhança Escrito por Stanley Tuck Williams Quando crianças entram em gangues de rua Pessoas inocentes se machucam Às vezes até crianças mais novas do que você Levam tiros ou focados Quando o Mano não é seu amigo Ele te chama de covarde ou de malandro Eu achava que batendo nos outros Eu seria descolado e macho Eu achava que esse era o jeito De fazer as pessoas me respeitarem Mas eu estava errado E o poder abusivo Eu aprendi que nada de bom acontece Quando se usa o poder abusivo Para causar medo nas pessoas O verdadeiro poder está dentro De cada um de nós Stan Os livros estão vendendo bem Na Europa, na África, no Japão Japão? É? E Stan Winnie Mandela Pediu para vir te visitar E se nós dissermos não? Então a imprensa Que soube da visita de Winnie Mandela Vai fritar a pele da gente Como isso aconteceu? Os livros dele Aparentemente eles são populares Entrada de visitantes Eu gostaria de avisá-la Que o Stan é bastante tímido E também bastante quieto Mas é só continuar falando com ele Que ele fica mais à vontade Bom dia Pela outra entrada Por favor, senhora Mandela Mas não se entra por lá É para a revista É necessário uma revista completa De forma alguma Então não vai poder entrar Você sabe quem é ela? Faz alguma ideia de quem é ela? Eu vou cuidar da senhora Mandela Por aqui, senhora Obrigada Isso foi ridículo Esse é um momento de grandeza para mim Eu me sinto elevado Eu queria Eu queria ser um poeta É uma honra imensa conhecê-la Não, senhora A honra é minha em conhecê-lo Obrigado Os livros que você escreveu Tocaram muitos de nós Suas palavras Estão nos lábios de muitas crianças Do meu país A condição de vida dos jovens Nas favelas da África do Sul São as mesmas Dos guetos do seu país É, depende da atitude Tem algumas pessoas que se opõem E dizem que falar de gangues Nas escolas é um tabu E que talvez Eu não seja a pessoa certa Para dar o recado Estão cegos pelo medo Mas você deve continuar O senhor Mandela Pensava em morrer Enquanto estava encarcerado? Todo santo dia Foi isso que eu manteve vivo Não tenha medo Você me dá um autógrafo? Claro, senhora Mandela Eu faria qualquer coisa pela senhora Qualquer coisa Acredite Madame Poxa vida Isso É tão incrível Coragem Obrigado Senhora Becnel Oi Primeiros livros, agora Mandela É, foi hoje Olha, eu acho que isso pode ter um efeito contrário O quê? Eu estou esperando a decisão da nona vara Eu tento manter esse homem vivo Esse é o meu trabalho, entendeu? Ah, claro que sim Mas ouça o que eu digo, senhor Cake Os livros causam impacto Eu não me importo Podem arruinar o caso Tenho o que perguntar Prefere os livros ou o homem? Como assim? A vida ou a obra Eu sugiro que a senhora pare de trabalhar com ele Pelo menos por enquanto O relacionamento de vocês Está confundindo o bom senso dele Senhora Becnel Aqui é Mario Fair Membro do Parlamento Suíço Eu tive a oportunidade de ler Os livros de Stanley Williams É realmente impressionante Ele é um ótimo escritor Sim O dia de hoje Serve para lembrar aos meus compatriotas O nosso compromisso com a liberdade A neutralidade E principalmente Com a humanidade Neste momento Há na Califórnia Na prisão de San Quentin Um homem condenado O nome dele É Stanley Williams O senhor Williams lançou Um abrangente Programa internacional Para desviar os jovens das gangues Das drogas Da violência E também da prisão Isso é um absurdo Será que nosso Trabalho deve ignorar Uma alma arrependida Não é nosso dever fazer com que todo homem tenha valor Stanley Williams conseguiu Organizar tréguas reais Entre as gangues de seu próprio país E parou com as guerras Entre as gangues nas ruas da Suíça A campanha internacional do senhor Williams Para salvar crianças E apoiar a sociedade civil Representa uma oportunidade Em comum Para uma pessoa Com experiência nas ruas De remodelar Reformar E reabilitar Jovens problemáticos Por todo o mundo Por isso hoje Utilizo o poder Em mim investido Como representante Do meu país Para indicar Stanley Williams No corredor da morte Ao prêmio Nobel Da paz Está na internet E vai estar nos jornais amanhã Meus parabéns, Stan Bárbara Só tome cuidado aí fora Porque vai haver repercussão A única repercussão Vai ser um prêmio Nobel Eu sei Mas só tenha cuidado Está bem? Pode deixar Qual a sua relação com o senhor Williams? Como a senhora assistente Com a alegação de que Essa indicação prejudica a imagem dele Você sabe que não tem nada aí Vai tentar plantar alguma coisa? Isso, eu falei com o senhor Williams Hoje de manhã E ele se sente muito honrado Por ter sido indicado Me dá um momento, por favor Obrigada Obrigada Eu sou só um agente penitenciário Ele ainda está comandando os aleijados? Sim Com base em que provas? Com base no depoimento de outros detentos Mas esses depoimentos são anônimos, não é? Sim Quem são esses caras? São detentos São velhos inimigos Stan, eu desisti de muita coisa Para te ajudar com o seu trabalho Se eu achasse por um minuto Que você voltaria para esse mundo Eu não sou um hipócrita Eu sou um homem de palavra Em tudo que eu me comprometi Eu fui ao extremo Quando eu decidi formar os aleijados Eu fui lá e formei Daí eu disse que seria o pior gangster Que já existia Eu fui lá e me tornei isso Com disciplina Eu fui o rei dos aleijados E não tive medo de dizer isso ao mundo Mas eu me deparei Com uma jornada diferente Uma jornada de servidão Uma jornada de redenção Eu pratico isso Eu não uso drogas Eu não digo palavrões Eu não uso álcool Qualquer coisa que não seja certa Eu não faço Eu pratico isso há anos Você não entende? Você não vê que você e a minha mãe São as duas únicas pessoas Em quem eu confio aqui Você fez mais por mim Do que qualquer pessoa no mundo É claro que vão querer Destruir isso entre a gente Mas isso é loucura Você é indicado ao Nobel E eles inventam essas coisas E eu queria poder socar Esses filhos da mãe Até que eles... Não, não, não Você não está me entendendo O quê? Eu quero dizer A raiva traz estrago E perda O quê? Eles querem isso Veja como você reagiu É isso que eles querem Você é melhor do que isso Tem razão Tem razão Mas quer saber? A imprensa quer ouvir a gente Estou recebendo 50 ligações por dia A gente pode dar o troco E espalhar sua mensagem por aí A gente já está fazendo isso Através dos livros Deixa eu cuidar disso do meu jeito Está bem? E que jeito é esse? Eu tenho uma audiência disciplinar chegando Eu já estou nisso Há seis anos Eu sei Seis anos na solitária Sem direito a nada Eu sei É por aí que eu vou começar Então está nos dizendo que mudou? Eu passei a minha primeira década aqui Com um padrão comportamental negativo e previsível Mas durante esse tempo Eu passei por um processo de anos de reeducação Me conhecendo E desaprendendo os maus hábitos que eu tinha E que me colocaram aqui E me tornei um homem de princípios Eu também abracei um projeto Para ajudar as crianças Os garotos E esses esforços foram compensados Como saberemos que assim que reconquistar a liberdade Você não vai buscar a vingança Vingança não existe mais no meu vocabulário Minhas palavras são tudo o que eu tenho E minhas palavras são o que eu dou Dou-me a palavra que não acontecerá Alô? Sim, sim, eu aceito a ligação Stan? Eu tenho boas notícias Eu vou sair da solitária e vou voltar para o pavilhão Isso significa mais livros e mais material para escrever Talvez até uma TV Você continua fazendo televisão, certo? Bárbara Isso é bom, Stan O que houve? Bárbara Falou com seu advogado? Não Então você não sabe? O que eu devia saber? Saiu a decisão da nona vara Rejeitaram a sua apelação Agora nós iremos à Suprema Corte Americana Não, eles não vão nem... Querer ouvir o caso Mas isso pode mudar Bárbara, eles vão me executar nos próximos seis meses Não, eles vão me executar nos próximos seis meses Ah... Não, eles vão me executar nos próximos seis meses Não, eles vão me executar nos próximos seis meses A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Basta. Vou mandar para você. Eu também tenho recebido umas ligações da tia Célia, da prima Shannon, até o tio Ray de batom rouge tem ouvido falar de você na televisão. Você lembra do tio Ray? Acho que sim. A imprensa tem incomodado? Ligaram bastante por uns dias. Mas eu sempre dizia que era um número errado. Tem muitos Williams na lista telefônica. E você, está bem por aqui? É, eu estou bem. Eu só nunca... Vou me acostumar com esse lugar nem mesmo depois de tantos anos. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se a gente tivesse ficado na Louisiana. Eu mudei com você para cá porque eu achei que tudo ia ser melhor. Lembro que você não queria vir para cá. Até se escondeu no dia da viagem. Mas nós te encontramos e você se jogou nos braços e sua avó se agarrou nela. Não, não, eu não fiz nada disso. Tivemos que te segurar e te arrastar por todo o caminho. Sei que não foi fácil para você. E para quem foi? Eu queria ter protegido você disso. Olha, mamãe, escuta. A gente não pode mudar o passado. Está legal? O arrependimento não leva a gente longe. Às vezes eu fico aqui pensando... Se esse for o caminho que eu tenho que percorrer para fazer o que eu tenho que fazer. Que assim seja. Eu me orgulho de você. Não tenha orgulho disso. Eu te amo. O que é isso? Uma flor. Eu peguei lá fora quando o guarda não estava olhando. Eu não vejo uma flor há 20 anos. Eu vejo uma flor. Eu vejo uma flor. Eu vejo uma flor. Eu vou levá-la comigo. Eu quero roubar a essência dela para mim. Resta o tempo que restar. Eu vou estar sempre presente. Está. Está no... Lembre-se disso. Enquanto eu respirar. Está bem. Certo? Certo. Vamos nos concentrar no trabalho, tá? Porque é o que realmente importa agora. Está bem. Senhor Williams, pronto para se mudar? Certo. 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 Vamos nos concentrar, tá? Certo. Certo. Para lá. Para lá. Para lá. Certo. Corre o topo, né? É, produzir. Vão levar. Verá. Oi. Só vim cortar o resto das minhas coisas. Estou vendo. Quer uma força? Não preciso. Obrigada. Não. Senhora Beck, não? Sim. Bárbara Beck, não? Isso mesmo. Isso é pelas vítimas. Ei! 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 Não, não! Não, não! Volta aqui! Volta aqui! Esse é o sangue das vítimas de St. Williams. Fique fora disso. Você apoia um assassino? Eu apoio os direitos humanos. E os direitos dos mortos? Eu apoio um homem... E quanto aos direitos de Albert Rubin... Que trabalhou cada dia... E quanto aos direitos de Yang... Para parar com essas mortes... O que me diz, hein? Um homem que fez de tudo para mudar. Todos eles tinham direitos. Deus não vai te perdoar. Você vem até aqui para me atacar em nome de Deus? Você não é nem um pouco melhor do que qualquer um... Que use violência para provar um ponto de vista. Isso não vem de Deus. Não é a voz de Deus que estou ouvindo. Deus não é raiva, nem vingança. Deus é perdão e arrependimento. Agora, se você se aproximar de mim... Ou da minha família... De novo, eu tenho o direito legal de me defender. E eu prometo que vou usá-lo. Agora, por favor, retire-se. Oh, querido. Tudo bem, mãe. Eu sinto muito. Estamos certos. Eu sei que estamos. Não, mas eu já disse mil vezes que... Você tem que tomar cuidado. Eu sei, mas o cara surgiu do nada. E quando eu vi, eu estava cheia de sangue. É isso que a vingança faz. É olho por olho. Eu vivi a minha vida assim por muito tempo. Escuta, eu quero que você faça... Umas pesquisas para mim sobre gangues de rua. Tá bom. Me mande tudo o que encontrei. Vou escrever um documento com meus planos... Sobre como parar essa loucura. E eu preciso falar com o Tony. Bárbara. Bárbara. O Tony está morto. O Tony o quê? Um tiroteio. O Tony está morto. Detento. Hora dos exercícios. Venham para a frente de sua cela. Vão a danca. Não vai sair hoje, Sr. Williams? Vão a danca. Bom dia. Os cinco de paus e o Tuck saíram na mesma hora. Isso é um erro? Deixe-me ver. Deve ser um erro, Sr. Tuck vai atacar. Ele precisa atacar. São regras de gangue. Deve ser um erro que não está em casa. Um erro em Portugal. Mais um erro... Nossa senhora tem uma cena aqui. Voce de confiança. Olha isso... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.